Porque hoje a gente está no topo dos melhores visitantes, junto com o Internacional, mas em casa a gente precisa melhorar e precisava pegar uma sequência como nós conseguimos fazer agora. Dos últimos quatro jogos, nós vencemos três. Então a gente precisa continuar mantendo o nosso ímpeto para jogar fora de casa e dentro de casa fazer o que nós fizemos, fazendo uma observação importante. A torcida teve um comportamento que foi fundamental para a construção do resultado, porque eles entenderam a dificuldade do jogo. O adversário veio com a proposta que nos dificultou muito para entrar na sua defesa, com a linha muito baixa, fazendo uma marcação até individual na sua última linha, mas jogou o tempo todo esperando a gente errar para contra-atacar, com jogadores de qualidade no último terço do campo, então isso tornava o jogo muito perigoso. A gente já sabia que era um jogo onde eles iam explorar muito cruzamento, que é a característica do time deles. Isso também tornou, em alguns momentos, o jogo com um certo perigo. Mas nós não fizemos um primeiro tempo hoje dentro do que a gente vinha dentro de casa fazendo nos jogos anteriores, mas no segundo tempo com as correções, com a fotografia que foi mostrada no intervalo do jogo, os jogadores voltaram com um ímpeto, inclusive, um pouco diferente. E aí entra o papel do torcedor, que soube ter a paciência e, no segundo tempo, foi muito importante, ajudando o time, dando suporte, torcendo, encurralando o adversário com sua força e fez com que a gente crescesse muito no jogo, criasse oportunidades no segundo tempo para definir. E aí a gente, com muita felicidade, em alguns lances que foram criados muito pelo lado direito, depois da entrada do Pio, de cruzamento de bola rápida, porque a gente já sabia que isso poderia acontecer, a gente acabou abrindo e conseguiu controlar. Acho que, e vou conversar essa semana com os jogadores, nós poderíamos ter terminado o jogo em nenhuma outra condição, já que a gente estava com um jogador a mais, o adversário se jogou para cima da gente e a gente errou algumas bolas aqui por dentro no final do jogo, que proporcionou ao CRB não criar chances, porque o nosso goleiro trabalhou muito pouco, só cruzamentos na área, mas com uma certa tensão e a gente pode controlar melhor. Mas, de resto, estou muito satisfeito com a atuação da equipe, com a postura, com a questão dos jogadores que entram terem colaborado muito na construção do resultado, isso tudo faz com que a gente se fortaleça para a sequência da competição. De todos esses aspectos que você colocou, eu vou colocar alguns para você, não sei se você concorda. O time, mesmo com a pressão do CRB, propôs o jogo, continuou propôs o jogo. Com a pressão, continuou organizado no jogo. Isso também te dá uma satisfação, Chamosca? É o que eu peço mais aos atletas, inclusive nos treinamentos durante a semana, independente da postura do adversário, independente da qualidade do adversário, independente do que aconteça, pode ser em casa, pode ser fora, a gente não pode perder a nossa organização. Isso que faz com que a equipe se mantenha equilibrada em todos os seus setores. Você vê que não foi o jogo, no primeiro tempo, onde a gente criou muito, mas também o adversário não criou, pela boa organização nossa, pela questão do estudo do adversário, que a gente mostrou a eles a importância de abafar aqui. E às vezes que a gente não conseguiu abafar, a gente baixou a linha, e foi muito importante o posicionamento do Rafael Pereira, que jogou bem posicionado ali, e eles faziam um jogo onde às vezes o Chico ficava meio que morto aqui, não baixava, abaixava um outro jogador, e ele sempre estourava aqui com certo perigo. Então tudo isso a gente mostrou e trabalhou durante a semana, e o grupo responder dentro do jogo, e ser fiel ao plano que foi montado, e isso faz com que a gente fique muito satisfeito, porque a gente está conseguindo o principal trabalho de um treinador de futebol, que é seduzir os jogadores e seguir aquilo que a gente treina durante a semana. O fato de ter chegado à quarta vitória consecutiva, qual a importância disso? Nós todos, vocês, torcedor, e todos nós internamente, sempre fizemos esse discurso da importância da sequência para que a gente crescesse dentro da tabela. A gente conseguiu implementar um determinado padrão, a partir de um determinado momento esse padrão começou a ser exposto nos jogos, e a gente começou a ter jogos de imposição e de criação de oportunidades, mas a gente precisa avaliar tudo isso ao resultado final, e a gente agora está conseguindo. Está conseguindo jogar bem, está conseguindo propor dentro de casa, criar situações mesmo nessa condição que nós enfrentamos hoje, um adversário muito forte, que é um concorrente direto também ali pelo acesso, com um investimento também muito grande em jogadores de qualidade. Então, a gente conseguiu fazer isso tudo, jogando perante o nosso torcedor e ganhando, e retribuindo a presença do torcedor, que foi muito importante, e principalmente essa energia que eles passaram durante os 90 minutos. Ah, que emocional, e você tem que ter um controle muito bom, e nós até tivemos durante o jogo. Mas, tirando esse jogo, eu acho que foi o adversário que mais nos propôs dificuldade para a gente entrar na defesa. Um time muito bem postado, com um padrão muito interessante, eu já conheço o Dada há muitos anos, e é meu colega de curso de CBF também, é um cara atualizado, que estuda muito o adversário, e eu já sabia que a gente ia ter dificuldade, pela característica do treinador, pela qualidade do jogador do CRB. Agora, a gente tem que estar sempre atento a tudo isso que vai acontecer, e procurar trabalhar a nossa equipe para passar por cima de todas essas dificuldades, porque a nossa intenção, e o que a gente está buscando, é muito grande. Então, a gente não pode se abalar, nem se abater, nem sentir falta de atitude para passar por cima das dificuldades. E é isso que está me deixando mais satisfeito com os jogadores. Eles estão conseguindo manter um bom nível de organização, com ambição e com atitude a cada jogo. Você falava agora há pouco de elenco, né, Akerino? Você falava um pouco sobre os retornos, pelo menos no banco de reservas do Wallace Pernambucano, do Jackson Calcaia, atletas que até então não vinham sendo relacionados. O Calcaia estava em um processo de transição, de parte física, e foi liberado essa semana. A semana passada já trabalhou um pouquinho também com bola, e é um jogador também qualificado, que tem uma característica interessante, e com certeza daqui a pouco vai ter também as suas oportunidades. Agora nós estamos aí com um revezamento mais ou menos na posição ali, a gente tem o Raul Richardson e tem o Ken, que está jogando muito bem, né? Então tem esses três jogadores aí que estão sendo mais utilizados. Mas o Calcaia e o João Marcos também, em algum momento, vão ter as suas oportunidades. Hoje a gente trouxe o Leandro Carvalho, só que ele está ainda Ken, na condicionamento físico. Era para usar 20, 30 minutos, acabou a gente fazendo o gol, não precisando, e colocamos o Ricardinho. E é importante a gente, estou torcendo para que o Roberto volte, para que a gente esteja com o Rafinha, o Rafa Costa também, já tem uma condição, para que a gente possa ter todos os jogadores à disposição. Isso vai ser muito importante para a sequência da competição. Marcelo, amanhã é um dia dos pais. E você que é o comandante desta equipe, o elenco alvinegro, você que é o comandante técnico, queria que agradecesse a vitória, que é um presente para o torcedor alvinegro, o pai alvinegro, que você também é. É, eu, infelizmente, vou passar mais um dia dos pais longe da minha família, mas faz parte, minha avó já dizia, são ossos do ofício, né? E a gente tem que ter esse entendimento. Mas eu queria dedicar a vitória, que foi importantíssima, e o torcedor foi muito parceiro do time hoje. A todos os pais que estiveram aqui, os que não estiveram também, aproveitar bem o dia. Aqueles que têm seus pais, eu tenho, meu pai está em Salvador também, não vou poder estar com ele, mas essa vitória também foi para ele. Esse é o Pericles Chamusca, que é o chefe do clã do Chamusca lá em Salvador. Está lá assistindo o jogo, ele? Assiste todos os jogos, às vezes corneta um pouquinho como vocês, dá algumas sugestões, gosta muito de futebol, e tem que ter o coração forte, porque tem dois filhos treinadores, então dois treinadores em casa, ele fala, realmente tem que ter um coração de ferro. Muito bem. Valeu.